Música Bom, primeiro o espanto de a gente, nesse ano, né, depois de tanta luta, estar tendo que fazer atos em defesa da democracia. Mas é fundamental fazer. O que a gente tem percebido nos últimos tempos, isso já ficou muito claro na última eleição presidencial, que essa ideia de forçar uma conjuntura, pôr em risco todo o arcabouço jurídico, institucional, constitucional brasileiro, em nome de interesses muito particulares, sendo o risco, tem sido aumentado a cada dia. E eu acho que tem um clima no Brasil, primeiro de linchamento de reputações, de um exagero nos processos de investigação, em que se prende sem nenhuma... A presunção sempre é da culpa e nunca da inocência. Isso já tinha acontecido no processo do mensalão e voltou com muito mais força. Eu acho que a sociedade hoje precisa estar atenta, porque eu sou daqueles que acham que aquela franja... É uma franja ainda pequena da sociedade que pede volta ao golpe militar, que pede a volta ao autoritarismo e aos golpes. Mas é uma franja que está cada vez mais aparecendo. É uma franja que está cada vez com mais coragem de se expor. Juntando isso com as pautas sociais, de direitos sociais, que passam a ser atacadas, inclusive por pessoas que são beneficiárias desses direitos, tende a criar um clima de se misturar essas duas coisas. Esses fundamentalismos pseudo-religiosos, porque eu não acho que nenhuma religião, nenhum texto bíblico autoriza nenhum desses fundamentalismos em voga, mas isso tem se constituído um perigo. Eu acho que a sociedade brasileira precisa estar atenta a tudo isso. E se for o caso, seguiremos na rua defendendo a democracia. E aí E aí E aí E aí E aí